No trecho do Evangelho de hoje, encontramos a seguinte parábola de Jesus contada aos seus discípulos para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Eis a parábola. Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo, Faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou, Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. Dito isso, então Jesus acrescentou, Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça com os seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, Será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Como a fé em Deus é necessária? É ela que não nos deixa desistir. Precisamos sempre alimentar a nossa fé. É pela fé que nós nos dirigimos a Deus E podemos implorar a sua força para a nossa vida. Com a bênção do Deus misericordioso, O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.